Fala como é que fala o Romão Gigiô. Gigi Tio, eu sou Andréas. É três, a gente tá na fase três. Vamos... Oh, tem nada na minha garagem, esqueceu. Vamos... Vem aqui. Isso aqui é com o meu... Ajudou essa equipe de pintar. Essa é a mais difícil, sei lá, a missão. E, por enquanto, né, eu assisto essa missão. É ter que pintar. E essa é a mais difícil da missão que eu já fiz. Eu acho, né, de ter que pintar. A pessoa pode ir pintando. Aí, essa é a mais difícil. Eu tenho que atropelar os caras. Se a polícia vem. Parar aqui. Eu não quero ouvir, eu vou aqui. Eu só... Eu não quero ouvir. Eu só vim aqui e... E ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo... ...Ninguém tá vendo. Eu tô ouvindo. Aqui não tô, é igual lá. É aqui, não é difícil, eu acho. Pronto, agora só encarar as meninas, fazendo as maiores, sabe? A mais difícil de todas. Deixa eu vir, entrar nesse carro. Agora vamos. Vamos lá, deixa eu vir aqui. O meu passado já tem que chegar lá no lugar. Chegamos, galera. Já tem que conhecer com ele. Pronto. Galera, agora eu tô fazendo essa música, o seguinte que eu tô fazendo é pegar um carro. E a polícia tá ali, galera. Eu peguei. Olha esses caras tão... Galera, agora esses caras tão... Pois é, eu tenho que... Agora eu tenho que atropelar eles. E aí, chegou, galera. Me pegou. Deixa eu matar ele. Ele tá se defendendo. Vai pra briga. Pronto. Pronto. Agora vamos pra lá, galera. Pro outro lado. A gente tem que subir ali. Então, galera. Vocês escutam o barulhinho da televisão, viu, galera? Deixa eu vir aqui. Aí... Parece que a polícia vai ficar atrás da gente, né? Parece. Parece. Deixa eu subir. Projeto. Aqui não, é aqui. E isso aqui. Pronto, agora eu sou esfera. Tá aqui no meu amigo. Pronto. Agora eu tô de boa. Ah, galera. Eu sou. Galera, sempre me diz o aplicativo de gravar no videogame. Eu tenho GTA 5, videogame. Aí você me diz, vou gravar no videogame. Eu tenho a 5. Eu tenho a 5, se quiser. Galera, o papo de GTA chega lá. Nós vamos, tá perto. Tá perto, tá perto. Deixa eu ir. Já tá acontecendo tudo? Ela tá sem conseguir. 5 minutos. Que lindo. Ai, galera. Eu já vou... Quebrar o carro. Porque eu tava... Ah, não. Ah, não. Não posso... Quebrar o carro. Pronto. Aqui, aqui. Não, a mão só tá aqui. Não, a mão. Não, a tira no carro. Não, a tira. Não, a tira. O bandido. Vamos, galera. Galera, conseguimos. Pauta o vídeo aqui, galera. Pauta o vídeo aqui, galera. Vamos, galera. Galera, eu encerro o vídeo por aqui. E depois desse diálogo, eu encerro o vídeo. Não sou boy, não. Eu vou... Olha, entendo. Depois eu faço no outro vídeo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.